Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Não dá pra reclamar, não dá pra achar defeito nele não. Aí ele vem de chapéu, né? Aqui nada, nada é removível, nada... É tudo, é estátua mesmo, 100% estátua aí. 100% polistone também, né? Não tem nenhum tecido, nada, como essa série Não tem mesmo Diferente de Premium Format Então tudo aqui é É escultura mesmo Muito legal esses detalhes Também imitando couro, imitando tecido Dá um efeito muito legal Como vocês podem ver Um outro ponto forte aí que eu achei Foi o Aqui ó, a gente vai poder ver A escultura né, da roupa Do manto aí, o movimento Você vê que ele tá na ponta Aqui de uma pedra né E aí tem um vento aí Alguma coisa assim, porque você pode reparar Aqui em toda a capa Vocês podem reparar na capa aí Esvoaçante né Toda a roupa Todo o tecido, até a barba dele também tá Sofrendo a ação aí De um vento de frente aí Inclusive aqui o cabelo O cabelo dele aqui nas duas laterais Também tem esse Esse efeito aí Relação a pintura também Já dei uma geral em tudo Nada de errado Tudo certinho Diferente do Argon Não tem aquele efeito de sujeira tão forte né Então Gostei bem mais dessa pintura aqui Só tem aqui ó Um pouquinho de sujeira aqui né De pintura imitando a sujeira aqui na Nos pés Na barra da Da roupa Então ficou muito mais discreto E achei também bem melhor Que aquela do Argon Aqui a espada Detalhe das mãos Sinceramente Dei uma olhadinha já Antes de começar a filmar Não achei defeito não Até queria achar alguma coisa Pra poder comentar aqui Mas Não consegui Felizmente Uma olhada aqui no cajado também Base não tem nada escrito nela Isso aqui é uma coisa que podia ter né Aqui no Comparando com o Premium Format Podia ter uma plaquinha ali Ainda mais aquela Imitando um couro ali Ficaria Ficaria bem legal Esse acho que é o melhor ângulo dela mesmo Impressionante mesmo A A escultura facial aí Vou numa outra Aqui ó Aqui também ficou legal Não tô conseguindo O foco aqui dela Mas Aí ó Aqui dá pra ver bem Aquele efeito que eu falei Do Do vento nele aí Aqui de costas Olha que legal Tecido Detalhe aqui Capuz aí Chapéu Ponta do chapéu Muito muito legal Essa escultura da roupa Acho que é o O ponto positivo E é onde que eu acho Que eu prefiro elas Ao invés do Do Premium Format né Porque aqui Lógico que a escultura A roupa fica do jeito Que tem que ser mesmo Você não tem que ficar Tentando montar Quando você consegue Montar legal O tecido também fica O efeito também é fantástico Mas aqui A gente poupa Esse trabalho aí Virar novamente Pra ver Esse outro perfil dele Aqui Certo? Uma estátua grande Até né Por causa Principalmente por causa Da base também Que tem um tamanho legal Então ficou uma Uma estátua bem imponente Aí bem A gente até comentava Que era uma Uma série de estátuas menores Mais fácil de colecionar Vários Mas elas não estão Ficando tão pequenas não Então fica Um tamanho Um tamanho legal Um tamanho imponente Um tamanho que tem que ser Uma estátua mesmo Certo pessoal? Então espero que Que tenha dado pra Pra transmitir aí A qualidade dessa peça Que sem dúvida Não tem nenhum defeito aí Dificílimo Achar um Se vocês acharem Depois comentem por favor Algum defeito Alguma Crítica Mas eu sinceramente Dessa vez Não encontrei nada não Ok? Então espero O comentário de vocês Aqui no No Youtube E Essa peça Está chegando agora No mês de julho Aqui na Limited Edition Também Ok? Obrigado E até a próxima E aí E aí E aí E aí